Passada esta tão próspera vitória, Tornado Afonso à Lusitana Terra, A se lograr da paz com tanta glória Quanto a soube ganhar na dura guerra, O caso triste e dino da memória Que do sepulcro os homens desenterra Aconteceu da mísera e mesquinha Que depois de ser morta foi rainha. Tu, só tu, por amor, Com força crua que os corações humanos Tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, Como se for a pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, Que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, É porque queres áspero e tirano Tuas aras banhar em sangue humano. Estavas, linda Inês, posta em sossego De teus anos colhendo o doce fruto Naquele engano d'alma, ledo e cego Que a fortuna não deixa durar muito Nos saudosos campos do mundego De teus formosos olhos nunca enxuto Aos montes ensinando-lhe às ervinhas O nome que no peito escrito tinhas. Do teu principalito respondiam as lembranças Que na alma lhe moravam, Que sempre ante seus olhos te traziam, Quando dos teus formosos se apartavam De noite em luzes sonhos que mentiam, De dia em pensamentos que voavam, E quanto, enfim, cuidava e quanto via, Eram tudo memórias de alegria. Doutras belas senhoras e princesas, Os desejados tálamos em jeita, Que a tudo, enfim, tu, por o amor, Desprezas, quando um gesto suave te sujeita. Vendo estas namoradas estranhezas, O velho pai cisudo que respeita O murmurar do povo E a fantasia do filho que casar-se não queria, Tirar Inês ao mundo determina Por-lhe tirar o filho que tem preso, Crendo que o sangue só da morte indina Matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu Que a espada fina que pôde sustentar O grande peso do furor Mauro Fosse levantada Contra uma fraca dama delicada. Traziam-na os horríficos algozes Ante o rei já movido à piedade. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, À morte crua o persuade. Ela, com tristes e piadosas vozes, Saídas só da mágoa e saudade Do seu príncipe e filhos, Que deixava, Que mais que a própria morte amaguava, Para o céu cristalino, Levantando com lágrimas os olhos piadosos, Os olhos porque as mãos lhe estava atando Um dos duros ministros rigorosos, E depois, nos meninos atentando, Que tão queridos tinha e tão mimosos, Cuja orfandade, como mãe, temia, Para o avô cruel assim dizia. Sejar nas brutas feras, Cuja mente natura fez cruel de nascimento, E nas aves agrestes que somente Nas rapinas aéreas têm o intento, Com pequenas crianças viu a gente Terem tão piadoso o sentimento, Como com a mãe de ninho já mostraram, E com os irmãos que a Roma edificaram, Ó, tu, que tens de humano o gesto e o peito, Se de humano é matar uma donzela Fraca e sem força, Só por ter sujeito o coração A quem soube vencê-la. Estas criancinhas têm respeito, Pois o não tens à morte escura dela, Mova-te a piedade sua e minha, Pois te não move a culpa que não tinha, E se vencendo a maura resistência, A morte sabes dar com fogo e feo, Sabe também dar vida com clemência, A quem para perdê-la não fez erro, Mas se tu assim mereces esta inocência, Põe-me em perpétuo e misro desterro, Na sítia fria ou lá na líbia ardente, Onde em lágrimas vivem eternamente, Põe-me onde se use toda a feridade Entre leões e tigres, E verei-se neles achar posso a piedade Que entre peitos humanos não achei, Ali, com amor intrínseco e vontade Naquele por quem moro, Criarei estas relíquias suas Que aqui viste, Que refrigério sejam da mãe triste. Queria perdoar-lhe o rei menino, Movido das palavras que o magoam, Mas o pertinaz povo e seu destino, Que desta sorte o quis, Lhe não perdoam, Arrancam-me das espadas de aço fino, Os que por bom tal feito ali pergoam, Contra uma dama, Ó peitos carniceiros, Feros vos amostrais e cavaleiros, Qual contra a linda moça policena, Consolação extrema da mãe velha, Porque a sombra daqueles a condena, Com o ferro duro pio se aparelha, Mas ela os olhos com que o ar serena, Bem como paciente e mansovelha, Na mísera mãe postos que endoidece, Ao duro sacrifício se oferece, Tais contra Inês os brutos matadores, No colo de alabastro, Que sustinha as obras com que amor Matou de amores aquele que depois a fez rainha, As espadas banhando e as brancas flores, Que ela dos olhos seus regadas tinha, Se encarniçavam férvidos e irosos, No futuro castigo não cuidosos. Bem poderas, ó sol, Da vista destes teus raios apartar aquele dia, Como da ceva mesa de tiestes, Quando os filhos por mão da treu comia, Vós, ó côncavos vales, Que pudestes a voz extrema ouvir da boca fria, O nome do seu Pedro que lhe ouvistes, Por muito grande espaço repetistes. Assim como a bonina que cortada antes do tempo foi, Cândida e bela, Sendo das mãos lascivas maltratada, Da menina que a trouxe na capela, O cheiro traz perdido e a cor mochada, Tal está a morta a pálida donzela, Secas do rosto as rosas, E perdida a branca e viva cor, Com a doce vida. As filhas do mundego, A morte escura, Longo tempo chorando, Memoraram, E por memória eterna, Em fonte pura, As lágrimas choradas transformaram, O nome lhe puseram que ainda dura, Dos amores de Inês que ali passaram, Vê de que fresca fonte rega as flores, Que lágrimas são a água, E o nome amor.